Obrigado senhor, meu presente chegou Papai do céu abençoou, o menino sonhador Quando chegou a quebrada falou, falou e olhou Acharam que eu tava no corra milhão Quando avistaram meu foguetão Uma paz de invejoso, uma paz de zorrão Caguetaram meu robozão A avenida foi só bololô A avenida foi só bololô Marcaram a placa, o meu robô A cor da nada, não sei se pegou Vá, o contagio, nós esgoelou O cabo eu torci, quase estourou A ponteira da forte, fogo voou Os menino da quebra, a pilotou E na fuga nós é professor Mais uma vez, eles não pegou É que eu tinha clonada pra cá do robô No lugar dos três eu joguei um oitouro O tanque da criança, o pai trocou Era um preto, mudou Eu tinha clonada pra cá do robô No lugar dos três eu joguei um oitouro O tanque da criança, o pai trocou Era um preto, mudou Vermelho Papai do céu nos guardou Deus língua preta, nada arrumou Em pequena garagem o kit eu troquei Foi por pouco que eu não me arrastei Botei o tanque, original Cuidado a fraca e dei aquele galho Saí na calçada de foguetão De outra cor, chamou a atenção O Zé Povinho, dá-lhe entendeu A meia alta vermelha escureceu Ficou petona, minha gestesona Ficou petona, pega a visão A avenida foi só bololô Na avenida foi só bololô Marcaram a placa, o meu robô A cor é danada, não sei se pegou Vá, o contagio, nós esgoelou Cabo, eu torci, quase estourou A ponteira da forte, fogo voou Os meninos da quebra, a pilotou E na fuga, nós é professor Mais uma vez, eles não pegou É que eu tinha clonada pra cá do robô No lugar do treze eu joguei um oito O tanque da criança, o pai trocou Era um preto, mudou, vermelho Eu tinha clonada pra cá do robô No lugar do treze eu joguei um oito O tanque da criança, o pai trocou Era um preto, mudou, vermelho Papai do céu nos guardou Meus língua preta, nada arrumou Em pequena garagem, o kit eu troquei Foi por pouco que eu não me arrastei Voltei o tanque original Fui lá na fraca e dei aquele caldo Saí na calçada de foguetão De outra cor, chamou a atenção O Zé Povinho, dá-lhe entendeu A meiota vermelha escureceu Ficou pretona, minha gestesona Ficou pretona, pega a visão Ficou pretona, pega a visão